Transcrição e Legendas Pedro Negri Ryozô Okan pôs o Fantasma Prêmio Pra quem quiser Menos você Meus homens têm fome, Jin? Me ajude a salvar meu tio E ele vai ajudar seus homens Fará de você um samurai E vai nos levar à morte Como fez na praia de Komoda Ryozô Ele é da sua família, Jin Eu tenho que proteger a minha Vou ser rápido Nós éramos amigos Há muito tempo Então Vamos pegar o revés Meio A Vá Não Vá 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 Antes que seja tarde Você mudou Você também Me chupa Ainda há tempo Ajude a salvar nosso lar Não é nosso agora Ryozô Aqui O samurai está aqui Podem vir E aí E aí E aí E aí Agora ele virou o Jiraiya. Cadê? Cadê? Estrada interessante. Estou fazendo um negócio piscando ali. O primeiro morto. Quem vem mais? Quem vem mais? Quem vem mais? Mais alguém? Quem vem? Massa demais, mano. A melhor coisa que eu fiz foi pegar esse golpe. Namorar. Opa. O que por quê? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?